Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu nunca desisto? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu tenho mãe? Por que eu não estou tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto, todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu tenho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu tenho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu tenho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu tenho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou Ashley? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu tenho? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sinto tão merecedoras? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz de ter muito dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu tenho hoje? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que o dinheiro só me desanima? Por que o dinheiro só me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedoras? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu tenho mais assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu tenho? Por que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Por que Deus me abençoar? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu sou uma pessoa que me abençoa tanto? Por que eu tenho essa pessoa que eu sou uma pessoa que Deus me abençoa tanto? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto, todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa tão capaz? Por que eu tenho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que o dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou essa pessoa tão fácil? Por que eu sou uma pessoa tão fácil? Por que eu sou tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão talentosas? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho bastante? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu... Hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido. Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu não me desanima? Por que eu não me desanima? Por que eu tenho uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que é muito baixo que eu tenho que fazer... Por que hoje é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu venho... Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu não sabia como a pessoa que ganha muito? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que será que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todo o que eu amo? Por que eu tenho todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que quer? Por que eu estou tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu sou uma pessoa que você é? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão talentosas? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu tô sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que o dinheiro só me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz de ter muito tempo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromerendo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou essa pessoa tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão ruim? Por que eu sou essa pessoa tão triste? Por que eu sou essa pessoa tão boa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu sou uma pessoa tão Commons? Por que eu sou uma pessoa que é tão fácil ganhar dinheiro? Por que eu não sou uma pessoa que há como comprar fr脳? Por que será que nada me avala? Por que eu sou muito feliz? Por que eu estou pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que será que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o dinheiro só cresce? Por que o dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa que me compreendendo? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu tenho todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu tenho que ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu tenho que fazer? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu tenho que fazer? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu tenho que ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedoras? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu tenho uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que eu tenho uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu tenho muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu tenho que ganhar dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromerendo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu sou um балuco? Por que é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa que quer? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que, gente, eu sou uma pessoa que me 1-3-4-5 wattore? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu tô sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que é que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu estou pensando em ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedoras? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que será que nada me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz de ter muito tempo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que o dinheiro só me desanima? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromerendo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu tenho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa total? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu tenho dinheiro? Por que eu é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu tô sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? 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 Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sim? Por que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu sou um imã de atrair dinheiro? Por que eu não me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que será que nada me desanima? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que o universo é tão bom comigo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que Deus me abençoa tanto? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que será que nada me avala? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus tanto, Jesus? Por que Deusоч Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto